Ai Zacarias! Ai, iei! Ai, iei! Aia, veio Zacaaria! Eu nunca mais bebo leite. O leite mata. É o leite pra me bater, Zacarias! Eu bebo minhas cachaças por aí... Não acontece cacilde nenhum... Mas o leite... Ai, 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 Zacarias! Ok, tome, tomme.. Bebe, beba, bebe... Bebe de yeux, bebe... Bebe, bebe... Bebe... O que é isso, o que é isso? Isso é remédio pra cólica. Eu prefiro a cólica, eu prefiro... Ai, 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 ai. Deus do céu, a sacaria, você é... Ai, minha mãe. Você não sabe que não pode chupar manga e depois tomar leite em seguida, moço? Pra que você pode fazer isso? Sacaria, eu sou um cara treinado em butiquim e nunca vim dizer que leite fazia tanto mal assim, sacaria. Eu pego minhas cachaças, ela acontece nada. Ai, minha mãe. Ai, minha mãe. Ai, minha mãe. Ai, minha mãe. Vou te levar pra cidade, meu filho. Vou te levar pra cidade, vou te levar pra cidade. Você tá ficando azul marinho, meu Deus do céu. Não confore. Azul marinho, Zacaria. É, se ficar branco, quando tá com cólica, fica amarelo. Agora você tá ficando azul marinho. E a sua mãe, Zacaria, tá boa, lancete na boa. Ela tá boa, vem lá, tá sossegada pela pedira. Agora, 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 Zacaria. Agora, Zacaria, 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 Zacaria. Zacaria, Zacaria. Dedê, Dedê, Dedê. O que foi? O que foi, o que foi? Vamos sair. Eu tô alvo. Ó, pai, eu não fiz nada, pra que isso, pai? Eu tô com a pera em barriga, eu soube que eu já ia, pai. Ai, pai, tô passando bom. O que que é, negão? Negão é teu passado, desgraçado. Pai. Ah, meu Deus do céu. Ah, o que que eu tô fazendo? Não é possível? Eu tô enxergando coisa? Ai, meu Deus do céu. Olha, o negão tá rosa-choque. O negão tá rosa-choque, negão. O que que é, Dedê? Não, eu tô enxergando. Ele chupou manga e depois tomou leite por cima. Eu dei tudo quando foi remédio, não adiantou nada. Não tá adiantando nada. Mas não adianta, só tem uma coisa que adianta pra isso aí. Eu tenho remédio pra isso. Tá preparado? Ai, meu chunhão, espera aí. Tem aqui. Ó, resolvo rapidinho. Toxicação de manga com leite. Deixa eu tomar mais um pouco, querida. Ah, peraí. Deixa eu preparar aqui, pronto. Ai! Peraí, não entra nada. Sabe o que que é? Vamos dar uma injeção nele. Você tá ficando um febista aqui, não. Que injeção, rapaz? Fala, rapaz, você vai tomar injeção, sim. Tá pensando que o Floreb aqui é festa da orça? Que negócio é esse, rapaz? Você vai tomar injeção. Tá ficando louco, rapaz? Vai tomar injeção. Sem papo, sem papo. Relógico, vai. Vai, vai. Você sabe que leite com manga é pior do que veneno. Você vai logo, vai. Pensa bem. Vira aí, vira aí. Pensa bem, pensa bem. Há quantos anos nós trabalhamos nisso? Bom, vocês vão querer atacar em mim? Que isso, gente? Que isso? Bate o calção aí. Socorro, tem caráter no carro, meu filho. Socorro. Vai baixar o calção aí, rapaz. É isso, gente? Ah, calma. Baixa louco esse calção aí. Vai, vai. Que isso aí? Que isso aí? Algodão com álcool. Pra quê? Pra passar na poupança. Não, na poupança. Pinga aqui, pinga aqui. Não, o que é pinga? O médico mandou pinga. Pinga três vezes, ó. De rápido. Pera aí, pô. 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 Pera aí. Pera aí. Calmeu, não, filho. A manga deve ter que depois não quer tomar remédio. Olha aí. Você parece bobo? O medo de uma injeçãozinha dele. Pera aí, rapaz. Eu sei aplicar injeção. Calma, rapaz. Então, passou? Passa. Passa não. Tá doendo muito mais ainda. Tá doendo muito mais ainda. Calma, calma. Calma, calma. Essa injeção vai te cuidar. A injeção vai te cuidar. Calma, calma. Vai pra te cuidar. É esse aí, hein? É esse aí. Ninguém pode nem dormir aqui sossegado, hein? O que é que é esse cara? Que ninguém pode mais nem dormir. É, porque você não tomou emjeção que eu tomei. Uma baitola aqui no Floreda e eu me atrapalhei todos. Rapaz, tá intoxicado. É isso aí. É intoxicado. Taxicação? É. Taxicação, uma mentira. O que vai lá? Tá procurando? Espera, vamos tentar outra coisa. Qual remédio que tem aqui? Tem tudo que tem remédio. É esse aqui. Sabe o que é? Isso aqui? O que é? Olha, toma aí um salamado. Vamos ver. Salamado, você vai gravar dedão. Já vem, já vem. Tá viu? Então, toma. Salamado, um pouquinho de salamado. Vai, vai. Toma, salamado. Aí. É morto. Ele joga fora, não adianta. Como é que eu faço? Toma, salamado que vai melhorar. Ai, meu Deus do céu. É só ter calma que você vai melhorar. Também tomou. Ai! Ai! Manda com leite, rapaz. Não sabe uma coisa dessa. Ai! Espera aí. Pronto. Pronto. Toma, toma. Toma, toma. Ai, doutor Ceará. Toma, toma isso aí. Toma isso aí. Confia aí, Toma. Toma. É? Pode tomar. Gostoso? Deixa eu, deixa eu, deixa eu. Legal, Ceará. Pode tomar, toma, toma. É? Toma. Legal. Toma aí. É? Gostou? Vamos, Ceará. Ô, Ceará passou aí. Tá bom? Tô novinho, Ceará. Mexe, 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 mexe. Viu? Eu tenho tudo que eu pôs remédio pra ele. Não, gente. Tá legal aí, meu? Viu? Será? Passou, passou. Passou? Passou. Passou? Grafinha, grafinha. Ah, que legal. Mas passou, meu? É, isso aí. Ah, mas como é que tu conseguiu esse milagre, rapaz? Como é que tu conseguiu? Quem não sabe, bate palma. Quem faz, faz. Quem não faz, sai da frente. Sabe que eu tô intrigado com isso? Que remédio que tu deu que salvou ele? Isso é simpatia do Ceará. Manga com leite. Uaaaaaah! Uaaaaah! Uaaaaah!